KXL, LXV, lenda, daquele jeito. Cê é louco aí, Freaky Wood tá na casa, FKW Pro. É Edinho, né? É Edinho, monstro, né, mano? É Edinho, né? Edinho é zica, porra, é Edinho. É nóis, minha vida. Isso, lenda, vida. Acho que vai aparecer aí, tem a letra lenda, assim, a imagem da favela. Ele é monstro, né, mano, bichinho? Cê é louco, João. Cê tá trabalhando. Ah lá, ó nóis lá. Aí, mãe, tô logo na Aldeia Cash, hein? Pega a visão. Pega a visão, porra. Opa, aí, temos o fundo do som aí, ó. Dá atenção. Pai já passou na frente da letra, que nós é pouco. Ó o cachorro do anjinho. Tchau, manjinho. Então fala pra mim o que cê fez na rua. Sou lenda na minha, conceito na sua. Que eu tenho de bicho, cê não fez de rima. Que eu mando na rima, mas cara que puta. Onde o barro é vermelho, igual é de label. A maldade dança de trançar no cabelo. Eu também quero andar de camurça, quatro flow. Tô no mesmo beck. Trouxe um buquê, aló, ligou a medusa. E eu vi jazz pra fazer o sexo. Ah, isso é minha responsa. Dinheiro vai vir. Dinheiro vai vir. Eu lembro o Shike na loja. Ah, vendendo droga e fazendo free. Vale nos centros, mancha de carro. A goma dos coisas e brrr. Várias fitas que se vê por aí. Minha peça, minha voz, eu vi remis. Tira a mão do bolso mesmo assim. Isso ainda é uma guerra. Quem me ensinou isso nem tá aqui. Graças às balas que vão nela. Só pode avisar, eu não morri. Mademoiselle, essa erva queima. Peita freak, nós tá aqui. Postura fechada igual a perna de freira. Então fala pra mim o que você fez pelas coisas. Vai, bota, 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 bota. Agora você vai ouvir o final lá no YouTube. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Vai chegar com nós lá no YouTube e ouvir o final, acerto, família? Parabéns, pai, parabéns. É nóis, vida, tá ligado? E eu sou suspeito pra dizer, porque você tá ligado, eu gosto muito de drill. Estética diferente, mano. É mesmo, Dê? Estética diferente. Mano, eu só busquei gravar um bagulho na quebrada, tá ligado? Não, não só o videoclipe. O som, você diz? A fonética. A sonoridade? A sonoridade, jeito de cantar. Estética diferente. Mano, você vai ver o que vai lançar dia 31 agora. Lança a marcha, tem que jogar pra nós aí, mano. Você é louco, mas muito bom, mano. Muita estética diferente, clipão também, tá ligado? Postura de viela mesmo, favela, tá ligado? Corte da hora. Porra, e essa rima da freira que você fechou o som aqui, pelo menos que nós ouviu? Brava, né? Puta que caramba, mano. Tá ligado? São das inovações dessa aí que a gente precisa, mano. São, né, mano? E digo mais ainda. O ser ousado em cima da rima, tá ligado? O ser ousado. Tipo, utilizar aquela punchline concisa e forte que tipo, carai, mano. Punchline de doido mesmo que eu tô usando aqui, hein? É igual a postura fechada, igual a Fernandes Pereira, né? Pô, irmão, quem usa isso aí, tá ligado? Papo, papo reto. Você não tem com muita facilidade esse tipo de contexto, não. Estética muito diferente, mano. De verdade. Diferente do que se tem aí. Aquela rima um pouco mais pausada, um pouco mais atrasada. Não vou nem citar nome de ninguém, porque já nem lembro de quem que eu devo citar. Mas direto eu mostro música pra uns MC aí. Igual eu falei, eu sou melhor na letra do que no free. Certo. Direto eu vejo minhas rimas saindo copilheixo, viu, seus safados. Rima de som, rima de som. É, cara, mas eu não vou citar também pra não descredibilizar, cara. Não, normal, normal. Mas tipo assim, direto eu vejo e falo, olha, que maldito, velho. Eu fico olhando e falo, cara, nunca mais mostra. No dia seguinte eu tô mostrando mais 10 músicas pra mesma pessoa. Normal, acontece, acontece. Mas eu acho isso mó da hora, mano. Porque eu sempre fui muito bom em criar frase de efeito, tá ligado? Tipo, essa daí é uma... Seus gritos já mostram isso. Isso, tá ligado? Sempre fui muito bom, mano. Tipo, com palavras, tá ligado? Sei, sei. Então eu gosto muito disso daí porque significa que as pessoas se identificam e acham da hora também. Melhor forma que tem, né, mano? Porra de malha. Você poder mostrar pra rapaziada se identificar. Diga, produção. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.